Sempre vou te amar Como é bom, Pai, te ter por perto Te abraçar e contigo conversar Tantos momentos pra recordar Inesquecíveis histórias pás Já não sou mais criança, eu cresci Teus ensinos estão todos em meu coração Que nosso Deus é o grande eu sou Ele é o próprio amor Que te faz sorrir Uma pena a infância acabar Peço pra Deus te abençoar Amém 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 Amém